A personagem principal, o grande tambor, o supapo. O foco, os toques da religiosidade afrodescendente. Para entender melhor essa relação, o Radar foi conferir a gravação do DVD do grupo Alabeon. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender um pouco mais sobre essa personagem. Então, saca só as imagens do documentário O Grande Tambor. O Grande Tambor. A história está sendo contada pelo Alabeoni. Um grupo percussivo de raiz africana que inclui em sua música e dança elementos da religiosidade afro. Essa busca que a gente tem da história do tambor, na oportunidade que a gente recebeu ao encontrarmos os quatro Alabês, de poder mostrar, poder trazer essa cultura do nosso litoral, indo de encontro à ancestralidade do tambor do supapo. Então, a gente tem em comum essa busca pela história que ficou, essa lacuna que ficou da abolição da escravatura até o ressurgimento do tambor do supapo no carnaval. O Alabê se une para, com o auxílio dos tambores irmãos, poder buscar essa incógnita que está aí. Para nós, para mim, sobretudo, é uma grande homenagem aos nossos antepassados, aos meus antepassados, percussionistas, todo o pessoal do gaúcho, afro-gaúcho mesmo, que até então não se tinha notícia de um tambor gaúcho, mas o supapo é o único tambor genuinamente gaúcho. E agora ele está se apresentando mesmo para o Brasil, para todos. Ele vai encontrar, na verdade, o tambor do supapo vai encontrar com os irmãos dele de outras regiões. O DVD do Alabê Oni também é uma oportunidade para difundir o respeito através da música. Eu acho que cultura é cultura, independente de tu ser branco. E isso é uma coisa que a gente, o Alabê Oni, está tentando deixar bem claro, sabe? Porque eu acho que tudo que vem de dentro de ti faz parte de ti. Independente de tu ser branco, negro, índio, entendeu? Se tu chegar numa outra cultura e te entregar aquela cultura de verdade, aquela cultura passa a ser tua cultura. Não é apenas um espetáculo musical, porque muito também se fala da presença negra no Brasil, através dessa parte festiva que diz respeito à cultura, que diz respeito à música, que diz respeito à culinária, os empréstimos linguísticos advindos de idiomas africanos, a espiritualidade toda. E eu acho que a grande força do Alabê Oni é poder dizer que essa presença negra no estado do Rio Grande do Sul, ela se fez de forma muito forte e indispensável na história do trabalho. Alabê Oni O dia de Adalba Alabê 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 Alabê